Olá pessoal, aqui o Virgílio e na aula de hoje a gente vai finalizar o nosso processo de criação do RIG do Luxo. Essa é a terceira e última aula dedicada à criação dos controles de movimento e nessa aula, que inclusive deve ser um pouco mais curta que as anteriores, a gente vai se dedicar então a ver quais os princípios de interface devem ser aplicados, são recomendados da gente aplicar e como fazer isso. E antes da gente iniciar esse processo, eu quero só tornar mais evidente uma questão que pode não ter ficado clara nos vídeos anteriores, especialmente no segundo vídeo de RIG. Nós criamos para os Bones várias constraints ou restrições E essas constraints devem ser aplicadas aqui para quando a gente conversa, quando a gente trata do assunto de ossos, elas devem ser criadas aqui nessa penúltima aba, que é a aba Bone Constraint Properties. É nessa aba que a gente vai criar as restrições de limitação, de ICA e assim por diante. Eu estou deixando isso evidente porque nós possuímos no Blender uma outra aba muito parecida, que é essa aba aqui de cima, olha, Object Constraint Properties. E essas restrições aqui, elas são aplicáveis ao objeto como um todo. Então, apesar dela ser muito semelhante, eu consigo encontrar várias, a maioria das constraints são semelhantes, a gente não vai ter aqui ICA, por exemplo, mas nas aba Object Constraint, eu posso também colocar o Limit Distance, Limit Location e tudo mais, só que isso aqui se aplica ao objeto inteiro, tá? E por que nós temos essas duas abas com funções muito semelhantes? É porque há casos em que a gente precisa aplicar uma restrição ao objeto completo. Por exemplo, por uma câmera. Se eu quero que a câmera fique visualizando o meu personagem sempre, eu vou aplicar uma restrição ao objeto câmera. Entretanto, dadas as particularidades do objeto Armature, que ele possui, esses sub-objetos, que são os ossos, a gente precisa, de um jeito, de atribuir a cada item individual, ou a cada sub-item individual, um conjunto de restrições. É por isso que a gente possui essas duas abas, e é importante a gente saber que, ao se lidar com Armatures, a gente vai, 99% das vezes, lidar com as constraints ou restrições de bones, de ossos, tá? É pouco provável que a gente use essas restrições de uma Armature no nível do objeto, tá? Então, é um lembrete, porque se nós encontrarmos alguns erros, um deles pode ser o local onde nós estamos incluindo, editando essas restrições, tá? Então, fechando esse parêntese, vamos voltar para a questão das interfaces. Aqui, na aba de Object Data, as propriedades do objeto Armature, nós ligamos essa propriedade chamada InPrompt, que é em frente, né? É como o antigo raio-x nas versões anteriores do Blender. Isso permite que a gente veja os ossos independente do ângulo ou se há um outro objeto na frente. E, embora isso aqui seja útil na etapa de criação dos controles, essa propriedade, ela não é recomendável para a gente usar como elemento de interface. Isso se dá porque os objetos na cena 3D, eles têm uma profundidade e essa propriedade, ela quebra com essa sensação de profundidade. E, embora que num personagem simples como o Luxo, isso possa não ser tão grave, imaginem que nós estamos em uma cena com 3 personagens razoavelmente complexos, que podem ter aí facilmente 50 controles por personagem, e eles estão interagindo. Se essa propriedade InPrompt estiver habilitada, será muito difícil para quem estiver manipulando esses controles saber que controle está em que lugar, né? Porque vai ser fácil confundir a posição desses controles, a gente não vai ter certeza no que está na frente, o que está atrás, o que é de um personagem, o que é de outro, e, então, é útil que nós façamos uso da sensação de profundidade da cena 3D nos próprios objetos de interface. Então, nós desligaremos essa propriedade aqui, agora que nós vamos criar os controles, né, já com as propriedades de interface corretas. E, além disso, em produções coletivas, pode ser que a pessoa que cria os rigs não vai ser a mesma pessoa que vai animar o personagem. Então, é útil, né, é necessário, é recomendável que nós determinemos a esses controles formas que indiquem como esses objetos devem ser utilizados. Então, por exemplo, rotações podem ser representadas a partir de formas circulares que indiquem ângulos de rotação. Assim como objetos a serem movidos podem ser representados com setas, por exemplo, que indiquem posições variadas para direções em que esse objeto pode ser movido. Então, e isso, obviamente, vai caber a vocês, não há uma regra universal, né, que deva ser seguida, é estimulável, inclusive, recomendável, que vocês produzam as suas próprias soluções. Mas eu vou recomendar algumas aqui. Então, vejamos, nós temos aqui esse controle, que nós já chamamos de root, ou raiz, que é o controle geral do personagem. Então, para um controle com essas características, pode ser útil a gente determinar aqui uma forma que englobe o luxo como um todo. Então, para isso, a gente pode fazer algumas coisas. Primeiro, nós veremos aqui na aba de bone, que determina, ou que permite que a gente ajuste as características desse osso em particular, nós veremos aqui algumas propriedades. A gente vai ver mais lá adiante a propriedade bendy bones, que é uma... que permite a gente dobrar um bone. Então, ele não vai ser uma forma rígida e reta. A gente pode curvar esses bones aqui. Isso aqui é útil para objetos orgânicos. Isso aqui não se aplica tanto ao luxo. A gente vai ver aqui as relações. A gente vai perceber, por exemplo, que esse bone aqui, quando a gente seleciona ele, nas relações a gente vê tanto a camada a qual ele pertence, quanto qual é o pai ou mãe desse filho. Ou se ele faz parte de um grupo, que a gente vai ver adiante, se ele vai herdar a escala dos seus pais, e assim por diante. Além disso, a gente controla aqui as propriedades, ou como ele vai se comportar em uma cinemática inversa. A gente vai ver isso também em um momento posterior. E se esse bone vai deformar a malha ou não, isso aqui a gente pode controlar individualmente, mas para o nosso caso aqui não vai fazer muita diferença. A gente já fez a atribuição dos pesos e das relações. Então, isso aqui não vai ser determinante, mas para rigs de personagens orgânicos, a gente vai ver que isso aqui é útil da gente definir na propriedade do próprio osso, se ele é um agente de deformação direta da malha ou não. Se a gente desmarcar isso aqui, o bone vai ficar evidente para o Blender, que ele vai ser um osso que não vai deformar a malha, e ele vai agir apenas como um alvo, como um mecanismo de transformação e assim por diante. E aqui embaixo nós temos aqui Viewport Display, que é a principal sessão onde a gente vai lidar aqui na definição de interfaces. Porque a gente pode, olha só, definir um objeto personalizado, Custom Object, é isso, um objeto personalizado para a forma desses bones. Então, voltando aqui para o osso, eu quero definir uma forma para ele. Então, para isso, eu preciso definir qual será essa forma. Eu posso usar várias formas. Então, eu posso criar aqui uma malha, por exemplo, um macaco. Vou reduzir o tamanho desse macaco aqui. O nome dele é Suzane, dela é Suzane, é uma macaquinha. E se eu selecionar aqui o bone do osso, eu posso agora selecionar o objeto macaco, que a gente vai ver que agora esse osso passa a ter a forma da Suzane. Então, eu estou aqui com o objeto, o bone Suzane, selecionado, e ele tem a forma do macaco. Então, com esse objeto, eu posso selecionar e mover o Luxo como um todo. A gente aqui também define, então, a escala desse objeto. Então, ele vai herdar apenas a forma do objeto Suzane, mas não o tamanho dele, as dimensões. E a gente pode definir, por exemplo, que esse osso vai ser visto, esse objeto que definiu a forma vai ser visto em ar amado. Então, isso aqui já nos permite deduzir possibilidades para esse uso. Então, se eu remover aqui, a gente vai ver as propriedades que serão ativadas. Então, agora eu vou excluir esse objeto e vou definir, vou modelar efetivamente uma forma que vai permitir definir a aparência desse bone. Um outro lembrete é que não apenas malhas podem ser utilizadas. A gente pode usar curvas ou outros objetos, um objeto de texto, por exemplo. Eu posso selecionar esse objeto de texto aqui e entrar em Tab no Edit Mode e colocar aqui, escrever root, por exemplo. Pressiono Tab e saio do Edit Mode. E agora, eu também posso fazer a mesma coisa e definir aqui a forma desse objeto. Então, nós temos aqui, eu desliguei o Wireframe e temos aqui esse root, que também já é uma forma personalizada desse osso. A gente pode também definir uma outra posição para ele. Então, vamos supor que eu quero colocar que essa forma apareça lá em cima. É isso que eu fiz aqui. Quando eu coloquei o D cabeça, a forma do root não aparece mais lá onde está o bone root. Ele vai aparecer aqui. Isso aqui pode ser útil caso a gente queira definir posições específicas. Então, eu vou retornar aqui. Além de objetos como esse, a gente também pode usar os objetos vazios. Então, via Shift A, eu crio o objeto Empty. A gente já viu que os objetos vazios, eles são idênticos. Eles apenas têm as mesmas funções, independente da forma. Mas eu posso escolher, por exemplo, a forma de um cubo aqui. E agora, se eu selecionar como objeto personalizado esse Empty, o meu bone root já passa a ser um cubo aqui. E essa é uma das coisas que fazem com que a gente tenha objetos vazios com formas diferentes. Porque, às vezes, a gente só precisa de um cubo ou de uma bola, por exemplo, de um círculo. Então, a gente, em vez de ter que modelar, a gente já pode usar esse objeto personalizado aqui. E, por exemplo, se eu achar relevante, eu posso ter isso aqui como a forma personalizada do meu bone root. Então, não há um jeito universal. Caso vocês achem que isso aqui é suficiente, está pronta, por exemplo, a forma desse objeto. E é importante lembrar que, se eu apagar esse objeto, ele não desaparece aqui momentaneamente. Mas se eu salvar o objeto do Blender, o arquivo do Blender e reabri-lo, vou criar um novo arquivo, só para a gente ver que eu saí daquele arquivo do Luxo, e vou abri-lo novamente. A gente vai perceber, olha só, por algum motivo ele manteve. Então, talvez isso seja um novo recurso do Blender 2.9, mas antes nós não poderíamos excluir o objeto de origem. Caso nós fizéssemos isso, o Blender perderia essa forma. Talvez isso aqui seja já uma propriedade nova, um recurso novo da versão 2.9. Mas é uma boa prática a gente guardar esses objetos para usos futuros. Então, por exemplo, eu quero modelar um objeto. Eu vou em malha, vou modelar um círculo, porque eu quero que seja um círculo, pouca coisa maior que a base do Luxo, e eu quero indicar que esse objeto pode ser movido para vários lados. Então, eu vou entrar aqui no Edit Mode desse círculo, eu vou inclusive redimensioná-lo, já que a gente já viu que a dimensão dele não é importante, e eu vou olhando aqui de cima, do eixo Z. Inclusive, esse objeto não está bom, eu vou criá-lo aqui de cima, Shift-A, Circle, seleciono tudo e redimensiono. Agora sim, o alinhamento dos vértices está melhor, porque eu quero fazer o seguinte, eu quero pressionar F e ligar esses dois vértices aqui, e vou criar algumas setas. Então, olha só, eu vou, a partir desse vértice aqui, pressionar E, e segurar Ctrl, trazer isso aqui para cima um pouquinho, faço a mesma coisa para cá, para cá, ou para cá. Olha só, e eu fiz isso aqui de propósito, porque é um jeito pouco eficaz, ou mais lento de fazer a mesma coisa. Agora que eu fiz isso individualmente, vamos ver como a gente pode fazer essa forma rapidamente. Se eu, inclusive, excluir essa aresta aqui, eu posso selecionar esses quatro vértices, pressionar E para fazer uma extrusão deles automaticamente, e S para redimensioná-los. E isso aqui agora vai permitir que eu faça uma outra extrusão e um R para girar parte para cá, vou segurar Ctrl, e eu volto para cá, e vou, para criar essas setas, vou fazer um novo E, R, e segurar Ctrl novamente, porque agora eu tenho essas pontas que eu posso pressionar S novamente, e redimensionar para dentro aqui, e agora eu vou ter esse objeto, que é um círculo com várias setas, que indica que esse objeto vai poder ser movido em várias direções. Vou criar isso aqui, só para fazer uma linha interna. E vou renomear esse objeto como Forma Root. E, para organizar a nossa, nosso Outliner, eu vou pressionar M, para criar uma nova Collection, um novo grupo. vou chamá-lo de Formas ou Interface. Que agora eu posso, inclusive, posteriormente, ocultar esse objeto aqui, e eles vão ficar bem organizados, todas as formas que eu criar vão ficar aqui dentro dessa Collection, desse grupo chamado Interface, e vão agir aqui corretamente para o meu RIG. Agora, eu vou selecionar aqui novamente o Bone, e vou escolher esse objeto. Ao fazer isso, vamos ver o que aconteceu aqui. Eu tenho uma escala muito pequenininha, vou tentar aumentar isso aqui. Então, esse objeto está aqui, só que ele está no ângulo errado. Eu preciso girá-lo. E como é que eu faço isso? Agora, a gente pode ou criar um outro Bone para fazer a rotação correta, ou então eu venho aqui no próprio objeto, e a gente vê que, então, basta a gente girar esse objeto em 90 graus aqui no nosso eixo X. Então, eu entro no Edit Mode, seleciono tudo com A, pressiono R, X e 90, e nós já temos aqui, então, essa rotação transferida para esse elemento. Eu vou, inclusive, deixar ele no modo Wide Frame, já que ele só tem arestas, para a gente ver todas as arestas dele funcionando corretamente. E, então, a gente, com isso, a gente percebe que com as formas, eu, a gente pode alterar essas formas a partir do ponto central. Eu fiz uma rotação, que ela foi aplicada aqui, e se eu quiser colocar esse root um pouquinho mais para cima, eu posso movê-lo agora aqui nesse eixo Y. Se eu pressionar G e Y, a gente vai ver que a gente vai conseguir mover ele ou para baixo ou para cima. Suponhamos que eu quero deixar ele um pouquinho aqui em cima, porque, como a gente já tem um cenário aqui no chão, eu quero que esse controle fique acima da linha do chão. Se eu deixasse esse objeto muito abaixo aqui, quando eu ligasse o chão, deixa eu até colocar um pouquinho mais para baixo, quando eu ligar o cenário, eu não vou conseguir enxergá-lo, eu vou ter que vir para cá para selecionar. Então, não é uma boa prática. Por isso, então, eu vou pressionar G e Y e deixá-lo aqui um pouquinho acima do controle, e a gente já vai entender, então, que esse aqui é o controle do put. E nós podemos, agora, fazer coisas semelhantes aqui para esses outros controles. Essa forma aqui, a gente está definindo como uma forma de movimentação geral. Eu quero definir agora duas formas aqui para a rotação desses pivôs. para isso, a gente pode criar um outro objeto. Então, esse aqui, eu vou, inclusive, ocultá-lo. Eu vou criar um outro objeto. Eu vou começar com um círculo também, porque eu quero fazer um semicírculo. Então, aqui de cima, eu vou selecionar essa metade, eu vou excluir esses vértices, o X, e vou excluir essa outra parte de baixo, porque agora eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer um quarto de círculo aqui. Para isso, eu preciso pegar esse vértice e fazer uma extrusão aqui para o centro. Dessa forma, para isso, eu vou mudar o meu pivô de transformação aqui para o cursor 3D, porque agora, se eu selecionar esses dois vértices e pressionar E, e S, eu passo a escala deles para cá. Então, agora eu posso deixá-los aqui, próximos um no outro, ou se eu quiser até juntá-los, S e 0. E agora, se eu quiser remover o que está duplicado, eu seleciono tudo e posso procurar lá, Merge by Distance. Se eu procurar aqui por Merge by Distance, eu vou conseguir excluir as cópias e agora, em vez de dois vértices, eu tenho apenas um aqui. A gente pode fazer várias coisas, então, eu posso, se for o caso, deixar mais claro ainda que isso aqui vai ser uma rotação, a gente pode fazer um uma outra extrusão aqui, eu vou olhar aqui de cima e fazer uma outra setinha para cá, por exemplo, eu estou fazendo mais livre, não vou fazer muito precisa. Então, outra para cá e nós temos aqui já uma forma que vai indicar uma rotação. eu vou chamar isso aqui de forma rotação pivô, porque agora a gente também pode chegar aqui no, nesse bone e colocar a forma personalizada nele. Ela não vai ficar corretamente criada, então, eu preciso colocá-la aqui para cima, logo, a gente vai selecionar isso aqui, eu vou, já que eu estou já com o pivô de transformação curso 3D, eu vou mantê-lo aqui e vou pedir para girá-lo no eixo X em 180 graus. eu digitei algo errado, 189, não, 180 graus. Ao fazer isso, a gente já vê aqui que esse controle já possui a forma que a gente precisa, basta agora a gente controlar a escala dele. Segurando o Shift aqui para a gente ter um tamanho menor, eu vou colocar ele bem pequenininho aqui, porque ele não é um é um bone, não é um osso que é prioritário, então, eu vou colocar 035.35, que isso aqui eu já sei que eu vou utilizar para o outro. Acontece que se eu usar esse mesmo, essa mesma forma aqui, vamos ver se vai dar certo, se eu selecionar a mesma forma, ele vai ficar apontando para o lado errado, digamos assim. nós temos um jeito de consertar isso, que é girar o bone, mas só que isso aqui vai afetar as restrições que a gente já definiu aqui, a limitação do bone. Então, eu não quero fazer isso, eu vou, em vez disso, eu vou duplicar esse objeto, Shift D, eu vou trazer ele para cá, esse aqui eu posso mover lá para a collection da interface e ocultar ele, que eu não vou usar mais, e esse aqui, eu vou girá-lo a partir daqui, Shift S, cursor para seleção, eu vou girá-lo novamente, aquilo que eu já tinha feito, RX 180, eu vou devolver ele para lá, porque agora eu quero que esse bone, aqui, que eu estou tentando selecionar, aí, selecionei, eu quero que ele tenha agora a forma desse outro objeto. Então, eu tiro isso aqui e seleciono esse outro, vai quase funcionar como eu gostaria, mas eu vou precisar girar algo aqui em 90 graus, olha só, não deu certo. Vamos ver, então, o que eu preciso fazer. Shift S, cursor para seleção, e olha só, já que eu não soube fazer corretamente aqui, eu vou precisar dar um jeito de corrigir, então, eu vou girá-los aqui no eixo Z, R, Z, e vamos tentar 90 graus, opa, no Edit Mode, R, Z, 90 graus, deu quase certo, vou colocar negativo, 90 graus, quase certo também, eu posso fazer uma escala no eixo X em menos 1 agora, S, X, menos 1, nossa, estou apanhando aqui do Blender, hein, gente, então, R e Z, eu vou tentar girar isso aqui, até identificar qual rotação que eu preciso, olha só, eu preciso girar isso aqui em 180 graus, então, digito 180, no eixo Z, e agora sim, ele aparece lá, então, aqui, eu vou colocar a dimensão dele, ponto 35, de novo, ele vai ter a dimensão correta, e eu posso mover isso para o grupo interface, e ocultar esse objeto, nós já temos, então, aqui, esse bone funcionando corretamente, e a gente tem os eixos visíveis, é outra coisa de interface que a gente vai fazer é desmarcar o eixo do qual ele faz parte, agora, a gente vai fazer mais dois controles aqui para a cabeça e para o pescoço, e por último, a gente vai fazer o do corpo, para a cabeça, olha só, a gente pode definir uma forma que dê a volta aqui na própria cabeça dele mesmo, então, eu vou criar um outro objeto, eu vou tentar criar um círculo, e talvez, esse círculo, eu faça ele mais oval, e faça um semi-círculo, então, eu vou selecionar isso aqui, vou selecionar alguns vértices e excluí-los para fazer um semi-círculo, e vamos ver como isso aqui vai funcionar, vou chamar isso aqui de forma cabeça, vou selecionar o bone da cabeça e vamos ver se vai dar certo, vou selecionar aqui a forma da cabeça, colocar visualização wireframe, e a gente já vê que nós precisaremos aqui de uma rotação, então, eu vou entrar no edit mode desse objeto, seleciono tudo e vou girá-lo aqui no eixo Y em 90 graus, R, Y, 90 graus, e no eixo X também em 90 graus, R, X, 90, no eixo X mesmo, no eixo Z, desculpe, R e Z, 90 graus, talvez menos, para ser menos 90 graus, porque agora aqui a gente tem esse objeto quase que circundando a cabeça do luxo, e agora se eu redimensionar esse objeto mais livremente, por exemplo, se eu pressionar R, desculpe, S e Z, eu posso deixá-lo mais oval, S e X eu posso deixá-lo mais alongado, e, além disso, eu posso mover esse objeto aqui para frente, G, X, de modo a trazê-lo aqui, mais para frente da cabeça, então, eu vou modelando isso aqui para tentar fazer com que ele aparente circundar a cabeça do luxo, e facilite a visualização da interface, eu vou mover aqui para cima também, se eu pressionar G e Y, eu posso trazer esse objeto para cima, uma vez que o ponto central está aqui, ao mover no eixo Y, eu movo ele o equivalente para cima e para baixo lá, e agora, eu já estou considerando quase legal aqui, talvez centralizar um pouco melhor, legal, então, vou considerar já satisfatório esse controle, porque agora eu tenho aqui esse elemento que está, fica quase como se fosse uma auréola aqui sobre a cabeça do luxo, e quando eu seleciono vai permitir eu girar a cabeça dele, então, isso aqui também já vai lá para para Collection Interface, eu vou ocultá-lo, e para esse último eu vou criar um círculo também, ou não, talvez não, olha só, a gente pode reutilizar, eu vou usar a própria forma da cabeça para ele, então, vou selecionar esse objeto aqui, vou procurar aqui forma cabeça, e olha só, a partir das dimensões dele, que a gente também pode controlar aqui, nós teremos um controle bem parecido aqui para o pescoço, então, já que o pescoço é um objeto que a gente vai utilizar um pouco menos, talvez a gente possa utilizar essa forma mesmo aqui, deixar um pouquinho maior, legal, então, isso aqui eu já vou ocultar, e agora, para a gente fazer esse controle aqui, a gente pode deixá-lo ou na frente ou atrás, eu tinha feito uma opção por deixá-lo atrás, e para fazer isso, então, vamos criar um outro controle, que eu vou modelar aqui esse objeto a partir de um plano, e vou na modelagem, entrar no Edit Mode, onde, pressionar o botão direito e pedir para subdividir, porque agora eu quero excluir dois vértices, e ao fazer isso aqui, nós temos algo que se assemelha a uma linha indicando aqui a ação que a gente quer fazer, vamos só renomear esse objeto para forma, corpo, e atribuir já aqui, que nós teremos esse objeto já razoavelmente funcional, e agora basta a gente modificar a forma dele aqui no Edit Mode, do objeto original, então, eu vou redimensioná-lo aqui no eixo X, eu quero que ele fique menorzinho aqui, e eu vou movê-lo no eixo X mesmo, movê-lo como um todo, com todo ele selecionado, G e X, eu quero posicioná-lo atrás aqui do luxo, G e X e G e Y para colocar ele mais para cima, e agora nós temos aqui esse objeto, a origem desse objeto está aqui atrás, é por isso, então, que a gente conseguiu transpor ele para lá, porque o centro do bone está aqui, mas como a modelagem tem o centro vazio e a forma dele lá atrás, a gente consegue transpor esse deslocamento para cá, então, embora o bone esteja aqui na frente, a gente tem a visualização dele aqui atrás, e a gente pode agora selecionar e movê-lo aqui, redimensionar, por exemplo, girar, e se a gente quiser dar a indicação de que esse objeto ele é redimensionável e alterável, a gente pode fazer todas as transformações, a gente poderia inclusive colocar letras aqui, então, olha só, se a gente vier aqui e selecionar, por exemplo, vou acrescentar um texto, tá, vamos supor que é uma outra opção de interface aqui, eu vou olhar aqui de cima, vou entrar no edit mode e vou fazer o seguinte, eu vou indicar quais atalhos essa pessoa pode usar, G, R e S, por exemplo, mover, girar e escalonar, ao fazer isso, eu posso trazer isso aqui para perto do meu objeto que eu modelei, inclusive, eu quero alinhá-lo aqui no eixo Z, então, Shift S, cursor para seleção, ou mesmo, identificar aqui no item, por exemplo, a posição dele no eixo Z é essa aqui, eu vou pressionar Ctrl C aqui, seleciono ele, Ctrl V aqui, então, eles agora compartilham a mesma propriedade do eixo Z e eu vou unir esses dois objetos, então, eu vou selecionar primeiro o objeto que vai ser unido a e por último o objeto ao qual ele será unido, então, eu quero unir esse objeto a este aqui, então, seleciono esse primeiro, Shift, Ctrl J, o Join, aí eu vou precisar antes, porque são objetos de natureza diferentes, isso aqui é um texto, eu vou precisar converter isso aqui para uma malha, se eu clicar para o botão direito, eu tenho aqui a opção de converter para malha e agora sim o Ctrl J vai unir esses objetos e a gente já vai ver que nós teremos aqui na forma do bone o G e R e S que eles estão invertidos porque a gente está olhando ao contrário, então olhando daqui ele passa a ser visível só que a gente vai ter que excluir algumas arestas aqui de dentro para ficar melhor então olhando aqui de cima eu posso agora selecionar todo todo esse objeto pressionar Shift e deselecionar Ctrl Z eu vou selecionar aqui as arestas desculpe então vou selecionar todo o objeto e com Shift Alt botão do meio eu vou clicar nas arestas que eu não quero remover agora vou pressionar Delete e excluir as arestas que sobraram então eu tenho aqui um G vazado mesma coisa aqui se eu selecionar todo o R e desmarcar a parte de fora aqui ele até deu a volta inteira felizmente apagar as arestas não saiu tudo agora sim a mesma coisa aqui para o S seleciono o S com Shift Alt botão do meio eu clico aqui nas partes de fora para ele selecionar os loops os vértices que estão ligados em linha e apago as arestas e agora eu tenho aqui só as formas que estão visíveis aqui já que o nosso Lux está posicionado aqui então vamos lá inverter isso aqui para ficar com a interface melhor então agora a partir do ponto médio eu vou girar isso aqui no eixo Y em 180 graus R Y 180 então agora a gente vai ter esse bone aqui com as indicações de que a gente pode usar G R e S e S agora posso mover isso aqui lá para para a interface ocultar esse objeto e nós estaremos prontos para começar a animá-lo agora então a gente vai poder mostrar novamente o cenário e as luzes por exemplo e na próxima aula a gente vai começar a ver como animar esse personagem tá então agora nós temos aqui um que ele é funcional já tem uma interface razoável para trabalhar e agora a gente vai conseguir animar esse personagem corretamente no próximo vídeo tá certo eu espero que tenha sido útil para vocês espero que estejam todos e todas bem e caso haja alguma dúvida não deixem de me escrever por e-mail ou lá no fórum para a gente trocar ideias tá certo obrigado pessoal e até a próxima aula tchau 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 tchau